Olá pessoal, tudo bem? Mais um produto aqui que estamos entregando da empresa Ideoprojetos, um afeador de rodo de um metro, com pedra diamantada, para o melhor acabamento para o novo, para que você precisar, para sua serigrafia, espada, arroba, para máquinas laranhas. Mais um cliente aí, atendido pelo Ideoprojetos. Nosso contato é 947941027 ou então pelo e-mail comercial, arroba, idealprojetos.com.br. Estamos aí para melhor te atender e atender as suas necessidades. Temos vários produtos para sua serigrafia, máquinas, 60 por 80, 1 por 20, 1 por 80, tá? A pronta entrega, curador UV, de um metro, metro e meio e aquilo que não podemos atender, vamos te ajudar. Reformamos também, tá ok? Fabricamos. Então, aquilo que você necessitar, estamos aí para atender você, tá aí? Estamos aí no mercado há muito tempo e contamos com vocês, tá? Vamos fazer uma boa parceria aí. Então, aqui estamos e um cliente totalmente satisfeito com mais um produto da empresa Ideoprojetos. Um afiador de rodo, Laresi. Ok? Um grande abraço. Fique com Deus. Até a próxima. E aí